No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre o caso do Douglas Costa, né, que a gente começou ontem a averiguar aí e hoje tivemos mais informação, o próprio empresário do Douglas Costa lançou uma nota e a gente vai falar sobre isso que, cara, tem uma polêmica aí nessa nota, beleza? Mas antes vamos falar aí sobre a aposta ganha, que eu preciso muito aí do apoio de vocês a aposta ganha, irmão, fortalece aqui o nosso canal e vocês podem ajudar, irmão, podem ajudar demais com a aposta ganha é só se cadastrar no link que está no comentário fixado e eles estão te dando 5 reais de barbada, mano, a tua primeira aposta tu não vai pagar nada, então vai lá na aposta ganha, lembrando que a aposta ganha é a mais braba, patrocina brasileirão patrocina diversos campeonatos e lá tu pode fazer a tua fezinha no jogo de hoje, hein? ó, hoje tem Uruguai e Brasil, dá pra te fazer tua fezinha, vai lá e brinca, mano, brinca bastante lá na aposta ganha beleza? Tamo junto? Bora então, vamos falar então sobre essa polêmica aí, virou uma polêmica, querendo ou não virou uma polêmica, né, esse caso aí do Douglas Costa, porque cada um fala uma coisa e aí o empresário acabou largando a morta do que que tem de verdade nessa história. Vamos lá, vamos ler então com vocês a nota de esclarecimento aí do empresário Júnior Mendoza é a seguinte, tá? Ó, vamos lá a nota de esclarecimento, bom dia a todos, como único representante legal do atleta Douglas Costa venho por meio desta esclarecer alguns fatos veiculados na imprensa no dia de ontem ó, eu e o Douglas Costa, eu e o Douglas Costa, ou o Douglas Costa, não temos qualquer reunião agendada ou previsão de tal com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Da mesma forma que eu falei ontem, né, que tinham surgido aí rumores que teria essa reunião e de fato não tem, não tem nenhuma reunião como eu falei ontem pra vocês, reunião nenhuma. referente à dívida mencionada, o que deveria ser confidencial, iniciou-se a obrigação de pagamento das parcelas em janeiro deste ano, né, de 2023, não tendo sido paga quaisquer parcela sobre a referida dívida até a data de hoje. Essa é a maior polêmica, cara, foi exposto que o Grêmio não pagou a dívida pro Douglas Costa nem sequer uma parcela, nada. A dívida que o Grêmio tem com o Douglas Costa não foi paga. Isso é uma bomba, hein, cara. Não sei quem vai estourar, mas é uma bomba. A dívida do Grêmio com o Douglas Costa, cara, deixa eu até confirmar aqui o valor, que eu já até esqueci, né, a dívida era de... deixa eu até confirmar aqui pra não falar besteira, não errar aqui, né, os valores. Deixa eu ver. O acerto, ó, o acerto era de valores referente aí a cerca de 7 milhões de reais. 7 milhões de reais que o Grêmio deveria pagar ainda pro Douglas Costa e acabaram aí ainda não fazendo aí o acerto dessas parcelas, dessas parcelas. Então, por esse motivo ainda não tem este pagamento. E, cara, isso é uma bomba, isso é uma polêmica gigante, porque, cara, por que o Grêmio ainda não acertou? E por que foi exposto dessa forma agora? Vamos ver o que aconteceu, né, cara? O empresário expôs isso, assinou aí, então, uma nota oficial e no documento informando aí que, de fato, o Grêmio ainda deve o valor de 7 milhões de reais. Nenhuma das parcelas foram pagas. Nenhuma das parcelas, que era pra ter sido o início aí no início de 2023, agora em janeiro. E, cara, isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas, enfim, vamos continuar com a nota, que tem mais coisa aí. A cláusula sobre o retorno a algum clube brasileiro, né, estende-se até o dia 31 de 12 de 2023. É uma cláusula que o Douglas Costa não poderia ir para outro time brasileiro, né, até o final de 2023. E vai se encerrar agora, né, nesse ano, falta daqui dois, um mês e meio, mais ou menos. Segundo a vigência do seu atual contrato, não havendo, então, qualquer cláusula após essa data. Então, ele vai poder assinar com qualquer clube. E nisso já começam a surgir rumores. Ah, Douglas Costa no Corinthians, Douglas Costa no São Paulo, Douglas Costa no Flamengo, Douglas Costa no Palmeiras. Esclareço os devidos fatos para que o torcedor e a imprensa saibam das informações corretas. Continuando, ele falou aqui. Mais uma polêmica, mais uma novela. Mas que, cara, sinceramente, não sei aonde que isso vai dar, né, no que vai chegar. Ontem surgiu aí que o Douglas Costa não gostaria de voltar neste momento. Agora, fica aquela outra dúvida. Por eles terem enfatizado essa cláusula do final do ano do Douglas Costa não precisar ficar com, né, com esse receio de assinar contra o clube. Cara, será que, brasileiro, né, será que ele já não está em conversa com algum outro clube brasileiro? E agora? Então, comenta aí embaixo qual a opinião de você sobre isso. Beleza? Curizada, deixa o likezão, te inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.